Tudo que a sua mãe fez foi pro seu bem e pro bem do seu filho. Eu preciso que você acredite nisso. Você acredita, filho? Você consegue entender, então, por que eu sinto tanta falta do meu filhinho? Que me dói ficar longe dele, mãe. Por favor, por favor, me leva pra mim, meu filho. Eu vou te levar lá. Uma hora eu vou, mas ainda não é o momento. Mas eu te prometo que já já você vai ver o rival de... Tá bem, filho? Fica com Deus. Agora eu preciso ir. Tchau, mãe. Tchau, tô indo. Eu vou acabar com você, sua morte ontem.